Uma lei em Londrina que proíbe o uso da linguagem neutra em escolas e concursos municipais foi alterada, feito um complemento e aprovado pela Câmara de Vereadores, o que restringe a colocação em cartazes oficiais em prédios públicos com essa linguagem neutra. Nós conversamos com a vereadora Jessicão, autora inicial do projeto e também sentiu a necessidade de fazer essa inclusão dentro do projeto. Jessicão, então o que foi aprovado? Olha, nós aprovamos uma pequena autoração numa lei que já existe, que é de minha autoria, que proíbe ensinar linguagem neutra para as crianças de Londrina e que proíbe de ser cobrado nos concursos. O que a gente incluiu agora ali no CAPT? Incluímos a proibição também de ter murais, de ser utilizado a linguagem neutra nos prédios públicos, que foi um exemplo do que aconteceu na Câmara de Vereadores, que teve o mural de nenhumes, que era um mural para falar de feminicídio, mas em momento algum falava de mulheres. Tratava mulheres como nenhumes, todes, aquela linguagem neutra que é uma coisa desnecessária. Então, incluindo num projeto que já tinha virado lei de minha autoria, nós colocamos agora que não pode mais ter em prédio público. A gente quer enfatizar e proteger a parte da gramática, né? O principal motivo é que a linguagem neutra tem uma fala que é algo inclusivo, mas na verdade não é. Quando você pensa que é uma novidade da gramática, isso aí atrapalha você. Como é que você vai ensinar um idoso a linguagem neutra? Como é que você vai ensinar um dislexo? E agora o número de autistas aumentando cada vez mais? Ou seja, a linguagem neutra não tem nada de inclusivo, é algo totalmente excludente. Deixa as pessoas de fora e atrapalha cada vez mais.